Bom, esse vídeo é mais uma aula de literatura para os meus alunos do 9º ano do IP. A gente continua falando do Eu Sou Malala, fechando aí as nossas videoaulas sobre esse tema. Eu queria dar uma retomada e queria dar uma ênfase principalmente no pai da Malala e nas coisas que ele ensina para a gente. Então, acho que a primeira coisa óbvia e mais clichê que a gente aprende lendo sobre o pai da Malala é que se você tem um sonho e se esforça por ele, você consegue. O pai da Malala ali foi milagre com quase nenhum dinheiro e muito esforço dentro de um local, de um regime totalitário perigosíssimo e ele conseguiu abrir escolas e defender sempre o seu ponto de vista de uma forma muito honesta e não agressiva. Isso que eu acho bárbaro no pai da Malala. Ele também mostra para a gente a importância das boas influências. Então, ele sabia quem ele devia ouvir, ele ia atrás da informação, mesmo dentro da limitação que ele tinha. Ele não se deixava levar por discursos sedutores, populistas. Então, ele percebia, por exemplo, quando aquele general começou a manipular todas as mulheres ali e tentar seduzi-las, levando o riqueza, o mínimo de recurso financeiro para os bairros pobres, quando ele começou a agradar as mulheres na TV, quando ele começou a criar ali condições para que as mulheres começassem a ceder e ficassem em casa e não fossem mais para a escola e etc. Tem uma parte do livro que eu achei bem chocante quando as meninas começam a parar de ir para a escola e as meninas são louvadas em público porque elas pararam de estudar e voltaram para casa. Então, o pai da Malala consegue ter essa crítica de não se deixar levar pelos discursos sedutores ali dos políticos, dos militares que vão tomando conta do lugar onde eles moram. Outra coisa que a gente aprende bastante com o desenvolvimento da história da família da Malala é o perigo da ideologia. Sei que a gente já conversou isso bastante, mas eu queria destacar de novo para que vocês nunca percam isso de vista, né? Quando a gente se deixa levar por uma ideologia, seja ela religiosa, seja ela política, às vezes político-religiosa, a gente se rende a uma visão única do mundo e a gente passa a ver toda a nossa realidade, todo o nosso contexto a partir de um único ponto de vista e isso é muito perigoso. Existe uma escritora nigeriana chamada Shimamanda Aditi, que ela tem um vídeo, inclusive, eu vou ver se consigo colocar para vocês nessa fichinha de conteúdo, em que ela vai falar do perigo de uma história contada de um ponto de vista só, né? Então, toda vez que eu me fecho numa cartilha mesmo que me diz como as pessoas são, como o mundo é, como eu devo agir de uma forma muito restrita, eu acabo me deixando levar a ponto de cometer várias injustiças e de ter uma visão de mundo muito limitada. E isso tem consequências, isso tem desdobramentos. O Talibã é uma das maiores consequências desse tipo de perigo, né? A gente falou bastante sobre o comportamento sectário quando a gente comentou sobre a Leila M, mas é disso que a gente está falando agora também. Outra coisa, uma lição simples, né, que a gente tem no livro e muito com o pai da Malala mesmo, é que tudo que é bom e vale a pena dá trabalho, né? Então, assim, se você vai cuidar de uma plantinha, que é uma coisa bonita, que enfeita a sua casa, vai te dar trabalho. Se você vai ter um pet, porque você quer companhia e quer alguém para distribuir afeto, vai te dar trabalho. Se você quiser ter um relacionamento amoroso com alguém, vai te dar trabalho, né? Ter filhos dá trabalho, escolher uma profissão dá trabalho, estudar dá trabalho, levantar da cama dá trabalho, né? Então, a gente vai ter muito tempo aí para repousar quando a gente já tiver partido dessa para melhor, né? Nessa terra aqui, a gente veio para se esforçar e a cada ano que passa, e vocês vão notar isso, né, agora que vocês estão aí crescendo, entrando na adolescência para valer, daqui a pouco juventude e tal, vocês vão notar que cada ano que passa, mais trabalho você vai tendo, porque as coisas vão ficando mais amplas, mais interessantes, mais ricas do ponto de vista de conteúdo mesmo e de desdobramento e tal, e aí você vai ter mais trabalho, mas isso é estar vivo, né? Viver, dar trabalho. E isso a gente vê bastante aí no desenvolvimento da história do pai da Malala, né? E da Malala em si. Outra coisa que chama bastante atenção é a forma como aqueles militares vão chegando nas vilas e vão tomando poder e vão convencendo as pessoas que são mal preparadas, mal formadas, a gente sabe disso, que já vem de concepções religiosas muito, muito, muito fundamentalistas e restritas e arcaicas mesmo, mas às vezes uma coisa que está meio tosca, né? Então, eles chegam, chegavam, o livro descreve assim, eles chegavam no lugar, analisavam os problemas que existiam ali nos vilarejos, o tipo de necessidade que o povo tinha e que o governo não conseguia suprir, as problemáticas de saúde, de saneamento e etc. E eles partiam para o ataque dos responsáveis por aquele lugar e porque eles não estavam fazendo corretamente, né? Se você for observar, esse é o jogo político que predomina em praticamente toda a Terra. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Então, todo candidato novo chega criticando aquilo que o candidato antigo não conseguiu fazer e raramente propondo soluções práticas, mas criticando por demais a atitude e a ação do adversário, né? E aí, com isso, ele vai ganhando uma adesão dessa população que está insatisfeita com os problemas que existem. Então, se a gente for observar a nossa última eleição, basicamente foi isso. A gente veio de governos do PT com sérios problemas de corrupção, com déficit em várias áreas, inclusive educação. E aí a gente vê que o nosso presidente atual, ele vai ganhando corpo, ele se elege em cima da crítica ao governo petista. É errado eu criticar o meu adversário sendo que ele está fazendo coisa errada? Não, não é errado. O que é errado é eu não propor, de fato, uma estratégia adequada para uma democracia, no nosso caso, né? Então, os militares, aqui o pessoal do Talibã, chegou fazendo isso e eles vão conquistando um povo que, como eu já disse, é despreparado, é mal formado, é acostumado a ser subjugado pelas lideranças religiosas e tal, e eles vão tomando espaço. Eles fazem programas na TV dirigidos para as mulheres, eu anotei aqui, né? Isso lembra muito a Revolução dos Bichos, porque, se vocês lembram do livro, primeiro eles agradam os animais, mostram para os animais que eles reconhecem as injustiças feitas contra os animais, os porcos, e depois eles começam a fazer mil promessas, e aí quando eles conseguem, de fato, tomar o poder, aquilo tudo se dissipa e vira uma grande fantasia, e os animais sofrem e são mais subjugados do que nunca, né? Então, eles dizem lá, as mulheres devem cumprir suas responsabilidades dentro das suas casas, somente em casos de extrema necessidade elas podem sair cobertas com o véu. Então, eles vendem para as mulheres a ideia de que elas são preciosas demais, elas precisam ser preservadas. E aí, nessa de colocar a mulher nesse lugar de honra, na verdade, eles destituem as mulheres de qualquer possibilidade de ser um indivíduo, de ser um sujeito, né? Eu estava pensando sobre isso, e eles chegam ao cúmulo de exibir roupas extravagantes, dizendo que eles tiraram de mulheres decadentes, e por trás desses mulheres decadentes, às vezes tem garotas vítimas de estupro, que para conseguir provar que tinham sido violentadas, precisavam do testemunho de quatro pessoas do sexo masculino diante do juiz. Quem ia conseguir isso nessa época, nessa localidade, dessa forma como essa cultura se organiza? A maioria aí é presa por adultério e apedrejada, gente. Então, assim, é muito grave a forma como eles iam enrolando as mulheres nessa teia, a ponto de elas começarem a aceitar, saírem da escola, se submeterem. A própria mãe da Malala, a Malala vai falando que ela durante um tempo foi muito seduzida pelas ideias desse general, e recriminava a própria Malala por não querer usar a velva tampando o rosto, né? E eu achei curioso, porque a Malala fala que a Khadija, que foi a primeira esposa do profeta Maomé, tinha 40 anos, era 15 anos mais velha do que ele, já tinha sido casada e era uma excelente negociante. Então, assim, como é que a mulher do profeta, que dá origem ao islamismo, é tudo isso, e aí eles dizem que o Corão fala que a mulher tem que ficar em casa, né? Como é que as pessoas não têm essa crítica? Porque não leem, porque não estudam. A maior parte das mulheres vai se tornando analfabetas. Então, é mais fácil da gente manipular pessoas que não têm formação, né? Continua no próximo vídeo. Tchau, tchau.